Olá, amiguinhos! Aqui quem fala é o Jô do canal Encanador Chapado E eu tô aqui pra vocês hoje aí pra final aqui daquele campeonato que eu tava jogando, né? É o... L... Lá... Liga? Agora eu esqueci o nome do campeonato, mas é o campeonato aí que tá rolando agora aí com times da Liga Inglesa e da Liga Espanhola Você tem que ter um time da Liga Inglesa ou um time completo da Liga Espanhola Eu tô usando aqui agora o meu time da Liga Inglesa na final, porque é o time mais forte, o time que eu jogo melhor E vamos ver aí se eu acho alguém na final aqui, tá? Eu volto aí pra vocês quando eu tiver achado um adversário Pessoal, tá difícil... Eu devo ter... Vou botar aí pra vocês pra vocês verem isso Mas vocês tão vendo que eu tô entrando aqui e os caras não querem jogar comigo, eu não sei o que tá acontecendo É... Que merda é isso, cara? Vamos lá, velho Vamos jogar, vamos aí... Porra... Isso é uma sacanagem e covardia isso, na minha opinião, tá? Como assim você não quer jogar? Vai lá, é a final, porra... Vamos jogar... Vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar... Olha lá, cara, os caras... Ai, ai, eu fico puto com isso, tá, rapaziada? Se você faz isso, pelo amor de Deus, cara, é o campeonato aqui, você não sabe o meu time, eu não sei o seu time Vamos jogar, tá na final ainda aqui, por que que você tá saindo, sabe? Não tem o menor sentido isso É... Eu não sei o que que é Se for medo, o que que... Que seja, cara Meu Deus do céu, para, né? Não tem que ter medo de nenhum jogador de FIFA, cara Se eu fosse pegar o melhor jogador do mundo aqui Eu ia jogar com ele, cara, não tem o menor problema Eu acho isso uma sacanagem E aí eu não consigo aproveitar o jogo, por que... O cara fica saindo, eu não entendo por que que ele tá saindo, se ele tá procurando partida É porque ele quer jogar E ele tá na final já, aqui também junto pra eu tá achando ele E é uma merda isso, olha aí Olha que bosta Eu fico puto com isso Sinceramente eu fico puto e isso estraga o jogo Olha aí, mais um, Diego205 Também não aceita, olha só Olha só Por que isso? Eu sinceramente não entendo E eu como... Eu fico puto, eu tô puto aqui Tô tentando fazer o vídeo pra vocês aí E eu não consigo por que o pessoal não deixa Isso é... É foda, é foda Olha lá, de novo, já saiu da partida antes De ela entrar Eu não entendo isso, sinceramente Sinceramente Não entendo isso Na final do campeonato o cara fica me acovardando Fica de covarde Falta algumas horas pra encerrar o campeonato Aí acho que faltam Umas 15 horas no máximo pra encerrar o campeonato E o cara fica se acovardando Ai meu Deus Já tá assim há 3 dias Faz 3 dias que eu tento gravar esse vídeo E é a mesma coisa todos os 3 dias O cara entra E não aceita jogar comigo Eu não sei o que é Porque eu não tenho tanta Tanto público assim Pra todo mundo me conhecer Eu não sei se é algum Glitch Alguma coisa que dá Porque a barrinha fica verde Fica tudo verde, normal Quer dizer que a conexão tá boa Então eu não tenho motivo realmente Pro cara quitar Não tem como ele ver A potência do meu time e tal Não vejo Problema nenhum aí comigo E eu não sei Por que os caras ficam quitando Sinceramente eu não sei Final do campeonato Ai ai É foda, é foda Foda Ó, vamos ver Eu vou trocar de time aqui Vou pegar meu time da Liga Espanhola Vamos ver se alguém aceita Jogar comigo aqui Ó, de novo A mesma coisa Ai cara Que coisa ridícula Eu desisto Sinceramente eu desisto Rapaziada Vou deixar esse vídeo aqui pra vocês Só como indignação mesmo A essa coisa que tá acontecendo Por favor me expliquem Se vocês sabem qual é o motivo Dessa quitada toda Se você é um desses caras Que apareceu aí no vídeo Que fica saindo Me explica aí por favor O que que tá acontecendo Se a minha conexão Tá parecendo ruim pra vocês O que que tá acontecendo Porque eu não tô entendendo Então era isso Desculpa, eu vou deixar esse vídeo aí rápido Sem mais nada aí pra vocês Só pra mostrar A minha indignação Com essa palhaçada aí Que no caso não é do FIFA No caso é do jogador covarde Na minha opinião Pra mim só pode ser isso Pra mim parece que o cara é covarde E não quer jogar comigo Eu não tô entendendo o que tá acontecendo Mas era isso, tá Até mais aí pra vocês Desculpa o vídeo escroto aí Mas eu só queria mostrar Minha indignação Valeu